Vamos lá. É isso aí. Vou considerar isso um sim. O quê? O Anel. O mundo continua de luto após a morte do Superman. Violência, atos de guerra e terrorismo aumentam cada vez mais. Eu sonhei com o fim do mundo. Invação. Eu acho que há algo maior. Há algo pior. Estamos pedindo para pessoas que não conhecemos arrascarem suas vidas. O forte é mais poderoso quanto o Tassuan. Já ouviu essa? O ditado não é assim. O ditado diz o contrário disso. Separados não somos suficientes. O mundo precisa do Superman. Eu fiz uma promessa a ele. Por isso eu reuni vocês. O passeio ainda não acabou. Irmão. 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 Isso é o bate-sinal. É o seu... Ah, foi mal. É o seu sinal. Quer dizer que temos que ir pra lá. É, é o que quer dizer. Que maneiro. Então, o que você achou dessa Justice League video? Agora, com a vibe da Justice League, eu tenho algumas coisas interessantes de um filme que podem ser interessados para vocês. Você conhece que esse filme foi lançado na mesma hora que a série Justice League first aired, 16 anos antes, em 2001? Agora, aqui é outro filme que você precisava de ficar esperando. O filme é rumor de ser três horas long. E se true, vai fazer isso a longa série de comic book film released em theaters. Aqui é um filme para os filmes de comic book fans. Zack Snyder disse que o filme foi inspirado por The New Gods, a série de Jack Kirby. E, finalmente, é a terceira live-action appearance de a Justice League, after the failed TV Pilot Justice League of America from 1997 e Smallville from 2001. As always, let me know in the comments below your thoughts on the movie and remember to subscribe and ring the notification bell to always receive the latest trailers the moment they are online. See you next time.